Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e no vídeo de hoje vamos estar ensinando como realizar um depósito no Caixa Eletrônico da Caixa Econômica Federal. Como aqui na Caixa Econômica da minha cidade ainda não tem a função do depósito imediato, nesse caso vai ser necessário utilizar o envelope. Vale lembrar que esse depósito eu vou fazer na conta de uma outra pessoa. Então está aqui pessoal, esse aqui é o envelope, ele é disponibilizado de forma gratuita aqui na Caixa Econômica, as agências costumam ter, então você vai precisar de uma caneta, tipo de operação, aí você vai marcar um X aqui em depósito, a transação é em dinheiro ou em cheque, no nosso caso vai ser dinheiro, vou marcar aqui o X no dinheiro. Favorecido, favorecido é o nome da pessoa a qual eu irei fazer o depósito, no caso eu vou fazer para uma outra pessoa, aí eu vou colocar o nome dela completo aqui. Depositante é meu nome completo, o valor é o valor que eu vou fazer o depósito, e essas informações aqui de agência, operação e conta para depósito, são as informações da conta a qual eu irei fazer o depósito, na conta de uma outra pessoa. E aqui é o telefone do depositante, esse telefone do depositante é importante colocar, para caso tenha alguma divergência nos valores, aí o banco irá te ligar nesse número. Feito aqui o preenchimento, você vai virar o envelope, vai colocar o dinheiro aqui dentro, aí você vai desdobrar essa parte, quando você desdobrar vai ter uma parte aqui colante, você vai dobrar e vai pregar aqui para o envelope ficar devidamente fechado. Então o próximo passo é ir aqui para o caixa eletrônico. Vale lembrar que é muito importante a questão do expediente bancário. Aqui na minha cidade, o banco fecha 3 horas da tarde, então o depósito que for feito até 3 horas da tarde, ele vai ter a possibilidade de cair no mesmo dia. Porém, se eu fizer o depósito após o expediente bancário, esse valor só vai cair no outro dia. Então tá aí pessoal, então tá aqui o caixa eletrônico, vamos clicar em qualquer tecla. Aqui apareceu algumas informações, vamos clicar em depósitos. Na sequência, perguntou se é cheque ou dinheiro. Então nós vamos clicar aqui na tecla lateral, dinheiro. Aqui na sequência pediu a agência, a agência da pessoa que vai receber o dinheiro. No caso do cliente, aqui que eu vou, a pessoa 0079, tá aqui. Vamos clicar em continuar. Aqui na sequência pediu o número da conta com o dígito. Total para as contas novas são 10, mas tem umas contas antigas que são menos. Aqui tem até um exemplo aqui. Então eu vou digitar o número da conta da pessoa que vai receber o dinheiro. Nesse caso, 797, 493, 0. Vou tirar aqui por questão de segurança. Vou clicar agora aqui em continuar ou em... Vou clicar em continuar, já digitei o número da conta. Aqui perguntou o valor que eu quero depositar. Utilizando o teclado, eu vou depositar 50 reais. Vou clicar em continuar. Aqui pediu o número do meu CPF. Então eu vou digitar aqui o número do meu CPF. Por questão de segurança, eu vou estar tirando aqui, gente. Digitei o número do meu CPF. Aqui na sequência, o número do telefone. Então eu vou digitar o número do meu telefone. Vou tirar aqui por questão de segurança. Digitei as informações. Já estão devidamente digitadas. Eu vou clicar em continuar. Aqui nessa sequência, apareceu as informações bancárias da pessoa. Aí você vai confirmar se está tudo direitinho. Viu? Tirei aqui por questão de segurança. Ali está direitinho o nome da pessoa. O meu telefone está corretamente. O valor também está correto. Então você vai clicar aqui nessa parte em fazer depósito. Vamos clicar. Aí você agora vai pegar aquele envelope que você preencheu de forma corretamente. E você vai inserir aqui neste local. Inserir o envelope. Estamos finalizando a transação. Imprimindo o comprovante. Está aqui o comprovante. O depósito foi finalizado às 14 horas e 58 minutos. Então, dois minutos antes do fim do expediente bancário. Ao menos aqui na minha cidade. Então, tudo indica que esse dinheiro vai cair na conta dessa pessoa que eu depositei ainda hoje. Mas se eu depositasse após o fim do expediente bancário, só ia cair no outro dia. Então está aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Youtuber Alessandro Ramos. Obrigado. Obrigado.